RRABABA Ó, 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 olha só, ó, 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 pra cima! Vai quebrado, vai quebrado, vai quebrado, vai quebrado! É esse alço do povo, vai, balança, balança! Chama, 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 chama Que só de ele fica no mona O patriarca de rosa, galera Ai, ai, ai E caramba, caramba E aí, ai, 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 ai Brasil Tá, caramba, caramba Ah, caramba Mar, mar, mar Mar, mar, mar Mar, mar, mar Mar, mar, mar Yaaaay Olha só Aaaaah Esta p***a Olha só, ó, 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 ó Chacoalhando, chacoalhando, chacoalhando Abra a bala e solta o som Abra a bala e solta o som Abre a barra e salta o som